Em BH, o basquete do São Paulo venceu o Minas por 94 a 86 pela 25ª rodada do NBB. Os destaques da partida foram o Fischer com 17 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, Miller com 16 pontos, 1 rebote e 1 assistência e Coelho com 15 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Agora, a próxima partida do São Paulo será neste sábado contra o Corinthians às 11 horas no ginásio do Morumbis. A árbitra Edna Alves Batista relatou uma reclamação de Rafinha do São Paulo na súmula do jogo contra o Santos que ocorreu na última quarta-feira no Morumbis pela 8ª rodada do Paulistão. Machucado, o lateral não foi relacionado para a partida, mas ficou na branca com a arbitragem após a derrota por 1x0. Edna registrou que o jogador disse as seguintes palavras a ela quando a equipe de árbitros se dirigia ao vestiário do estádio. Você apita bem, mas hoje você caiu na pressão dos caras e prejudicou a gente. A atuação de Edna no sanção foi marcada por polêmicas. Ela marcou um pênalti para o Santos na segunda etapa, convertido por Morelos, e anulou o gol do empate do São Paulo já nos últimos minutos do jogo. Antes do Clássico, o Santos havia divulgado uma nota oficial questionando a escolha de Edna. No entendimento do clube, ela já prejudicou a equipe em outras oportunidades, como no Clássico diante do próprio São Paulo pelo Paulistão de 2022. A equipe alega que a profissional não marcou um pênalti claro a seu favor naquele dia. A diretoria de São Paulo, representada por Cazares, reclamou das decisões da juíza e do comunicado emitido pelo rival. Já o técnico Tiago Carpini também questionou a atuação da árbitra e a classificou como pressionada. O atacante Juan decepcionou no Clássico entre São Paulo e Santos na última quarta-feira, no Morumbis, pela oitava rodada do Paulistão. Escalado como dupla de ataque de Caleri, ele desperdiçou algumas chances de gol e ouviu críticas da torcida. Apesar da chateação da torcida São Paulina, com o desempenho do jogador Juan, segue respaldado pelo técnico Carpini. O treinador saiu em defesa do jovem atleta e elogiou a sua atuação após a derrota no Clássico. A gente entende a chateação da torcida. O Juan é um cara que trabalha muito. Seria muito injusto a gente colocar a derrota nas costas do Juan. Tivemos chances, gol anulado no primeiro tempo e no segundo. Ele fez um gol na última partida nossa no Morumbis. Hoje ele cumpriu várias funções. É um atacante que também se cobra pelos gols. Outros atletas tiveram chances hoje e não fizeram. Não posso culpar o Juan. A chateação da torcida é dele também, afirmou Carpini. O jogador vem tentando conquistar seu espaço no São Paulo. Ele é o único centravante de ofício do elenco São Paulino, além do titular Caleri, mas ainda não conseguiu agarrar as oportunidades que teve. Sem contratações para a posição considerada carente pela diretoria, ele começou a ser aproveitado por Carpini. Até aqui, em cinco partidas disputadas, ele anotou um único gol diante do Agua Santo no Morumbis. No ano passado, ele foi bastante utilizado por Dorival Júnior, mas colocou apenas três bolas nas redes em 42 jogos.